Música Veja quais são as preocupações da cadeia produtiva de madeira em Santa Catarina. No quadro temática o presidente da FAESC dá destaque para o dia de campo do programa TEG. E continuam as dicas de controle de plantas daninhas do arroz irrigado no sistema Clearfield. Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias tem presença forte de Santa Catarina. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos coop em Santa Catarina. Depois de muitas décadas de exploração das matas nativas e madeiras de lei, Santa Catarina mudou o rumo de sua história. Investiu no Pinos. Vamos conhecer agora uma cadeia produtiva que gera bens essenciais para nossas vidas com foco na sustentabilidade. Veja a primeira parte da reportagem do programa Agro Saúde e Cooperação. Só quando a gente olha ao nosso redor, de dentro e de fora da nossa casa, que a gente percebe o quanto a madeira faz parte das nossas vidas. Está na estrutura, no piso, nos móveis, utensílios, nos instrumentos musicais, no barco, carvão. Está no papel. Hoje o Agro Saúde e Cooperação veio aonde tudo começa. Estamos na Serra Catarinense, em uma floresta de Pinos Teda. A maior parte do país investiu no cultivo de eucalipto, mas essa foi a espécie que mais se adaptou ao clima do sul do Brasil. Só em Santa Catarina são mais de 700 mil hectares de área plantada de Pinos. Para compreender como funciona a cadeia produtiva da madeira, a primeira coisa que é preciso entender é que essa floresta foi plantada para um dia ser cortada e gerar matéria-prima. Nós temos que encarar a floresta como uma plantação. Não é uma floresta nativa, que tem biodiversidade. Claro que uma floresta plantada também tem uma certa biodiversidade, conserva o solo, mas é um plantio. Assim como é milho, como é feijão, como é soja, que daqui a pouco vai ser colhido. Então a floresta de Pinos, de eucalipto, de qualquer outra espécie de monocultura, nós temos que levar nessa mesma linha. Ela vai ser cortada para fornecer um bem. Márcio é professor da UDESC de Lages e ministra aulas de silvicultura. Ciência que estuda as maneiras naturais e artificiais de restaurar e melhorar o povoamento das florestas. É com ele que tiro as dúvidas sobre impactos ambientais causados no cultivo de algumas espécies. O eucalipto foi sempre tido como um vilão, porque ele seca o solo. Não é que o eucalipto seca o solo, mas é uma espécie que cresce rápido, é uma espécie que demanda água. Como ela demanda água, ela vai consumir mais água. Por isso que não se deve plantar, por exemplo, eucalipto nem Pinos à beira de nascente e beira de água. Tem a questão ambiental, mas tem que seguir a legislação para diminuir os impactos. Por isso que existem muitas pesquisas e por isso que existe a legislação. E a legislação, ela deve se suportar também na questão técnica. O Pinos, ele é muitas vezes tido como algo também como prejudicial ao meio ambiente, porque as pessoas dizem que não cresce nada embaixo do Pinos. É que o Pinos tem uma característica ecológica, por exemplo, que ela é uma floresta mais escura. Mas se nós aumentarmos um pouquinho o espaçamento do Pinos, ele vai ter vegetação embaixo. Vai ter crescimento, vai ter fauna, vai ter flora embaixo do Pinos. Segundo ele, há também vantagens no cultivo dessas florestas, como a diminuição da pressão sobre as matas nativas, sequestro de carbono, não utilização de agrotóxicos e a própria contribuição para o meio ambiente. Várias regiões, por exemplo, que antes de ser reflorestado, tinha uma característica mais seca e depois de plantios florestais, começou a chover mais no local. Inclusive, a madeira é muito mais sustentável, por exemplo, para produzir bens, por exemplo, como embalagens, ao contrário do plástico, né? Produzir bens para construção, então é renovável, né? Dessa forma, a silvicultura consegue estabelecer uma boa relação entre bem-estar e produtividade. Entre conservação dos recursos naturais e benefícios econômicos, uma lição que Santa Catarina conhece bem, o Estado é responsável por 35% da produção nacional deste pinheiro, de origem norte-americana, mas que se adaptou perfeitamente por aqui. Aqui no Brasil, ele atinge uma produtividade muito maior que lá. Lá, uma floresta vai demorar mais de 50 anos para ser cortada, com o mesmo tamanho que aqui nós cortamos com menos de 20 anos, certo? Então, essa é uma grande vantagem competitiva que a indústria brasileira de árvores tem perante os outros países. Temática Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo Apoio Sescope Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo E hoje, quinta-feira, é dia do comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O presidente, José Ziferino Pedroso, comenta o dia de campo sobre o programa Ateg. O presidente, José Ziferino Pedroso, comenta o dia de campo, comenta o dia de campo. Estamos aqui em Campos Novos, com um dia de campo, promovido, iniciativa e liderança do nosso Sindicato de Produtores Roais Campo Novense, ao nosso presidente Gris, e dizer que, para nós, que presidimos o Senar e a Federação da Agricultura no Estado, é muito importante e nós queremos aqui registrar que eventos como esse nós estamos multiplicando em todo o Estado de Santa Catarina e todos os meses. Só nesse, agora, vamos ter um número significativo e queremos agradecer a presença. E esse aqui serve como estímulo, porque os nossos técnicos vão individualmente nas propriedades, levar a mensagem do conhecimento e aqui eles dão a oportunidade àqueles que prestigiam, como hoje, um grande número de produtores filiados ao Atec, de toda a região do meio oeste catarinense, tiveram a oportunidade de receber, em primeiro lugar, a informação, a teoria de um palestrante, doutor Piva, conhecedor do setor de adubação, da pastagem. E na parte da tarde, nós estamos conhecendo o exemplo que é dado por uma propriedade que abraçou a Atec e colocou em prática os seus conhecimentos. Parabéns à propriedade dos nossos que nos receberam hoje, parabéns ao sindicato e o nosso agradecimento a todos que confiam no sistema FAESC-SENAR e, principalmente, nesse programa que deu certo e veio para ficar. Assistência técnica e gerencial. Bem, hoje nós estamos muito felizes em receber a todos os participantes do projeto Atec da região do meio oeste aqui em Campos Novos. Temos importância para a troca de experiências, para verificar o que os técnicos estão implementando nas propriedades e, nesse encontro, juntamente com o pessoal do SENAR e todos os produtores da Atec, essa troca de conhecimento vai ser importante para que os produtores, ou que aqui adquirindo experiências, possam implementar nas suas propriedades. Esse evento trouxe muita inovação para a nossa propriedade. Muitas tecnologias novas foram trazidas, mudou a genética do gado, mudou o manejo, mudou a correção das pastagens. Isso trouxe melhorias para a nossa propriedade, aumentou a renda e estamos aí lidando. Veja a seguir os assuntos que teremos depois do intervalo. E continuam as dicas de controle de plantas daninhas do arroz irrigado no sistema Clearfield. Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias tem presença forte de Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio Oferecimento Cicobi Fertilizantes Fecoagro E Sescope Nacional Fertilizante com algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com algem. Uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Mas participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Agricultor. Tem a garantia. Tem a garantia Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Peça já na sua cooperativa. TVCOP. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro. Fecoagro. Praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. 2021 foi um ano de muito desenvolvimento para o COP. E tudo está registrado no relatório de gestão do Sescop 2021. 2021, fortalecemos a cultura cooperativista, aprimoramos o desenvolvimento organizacional, contribuímos para a profissionalização das cooperativas, atuamos em frentes de responsabilidade socioambiental e na difusão de conhecimento e pesquisa. Também aprimoramos a gestão nacional e estadual para responder a um cenário cada vez mais dinâmico e inovador e a gestão de pessoas com foco em resultados. Tudo isso e muito mais, você confere no relatório de gestão do Sescop 2021. No cooperativismo, todos são donos e responsáveis pelo negócio, que oferece melhores condições e preços mais justos. Aqui, cada cooperado tem um voto. E tudo é definido de forma democrática. Um modelo diferenciado que busca resultados positivos para todo mundo e para o mundo todo. E se preocupa não apenas com o bem-estar do grupo, mas com as necessidades de toda a comunidade. Nas cooperativas, funciona assim. Identificar riscos e oportunidades é uma tarefa da diretoria. É ela que define os melhores caminhos a seguir. E com a ajuda do Conselho Fiscal, todas as atividades têm total transparência. Já no dia a dia, as decisões administrativas são tomadas por uma equipe técnica. Essa estrutura existe para representar todos os cooperados, gerar mais negócios e mais resultados. No cooperativismo é assim, todos contribuem e todos se beneficiam, sem deixar ninguém para trás. Vem com a gente. Juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. E continuamos hoje a mostrar o vídeo da Epagre sobre controle de plantas daninhas no arroz irrigado. Conheça as técnicas utilizadas para o sistema Clearfield de produção. As explicações são do pesquisador José Noudin. Então vamos assistir a segunda parte. Então tem que ser o ponto correto para fazer a aplicação sem atingir o arroz. Nesse caso aqui, se o produtor aguardasse mais um ou dois dias, o arroz já vai estar fora do solo. E aí o herbicida que ele vai aplicar estaria matando também o arroz. Então é fundamental fazer essa aplicação do ponto de agulha no momento correto. Todas as plantas que nós vemos aqui, que já estão emergidas, ou é arroz daninho ou é semente de cultivares nos anos anteriores. Então com isso ele está fazendo esse primeiro controle e aí é fundamental as duas aplicações sequenciais do herbicida do sistema Clearfield, que vai então controlar essas plantas que vão emergir a partir de agora até ali pelos 15 a 20 dias após o estabelecimento do arroz. Um ponto importante nesse período entre a semeadura, após a semeadura do arroz, é a umidade no solo. Nós podemos observar aqui que nós temos sementes que foram semeadas, que ficaram muito superficiais e não tiveram condições de absorver a umidade. Portanto, elas não iniciaram ainda o processo de germinação. Então numa condição dessa é importante que o produtor, se ele não tiver, não tiver ocorrido nenhuma precipitação, não tiver chuva, que ele pudesse fazer, dar um banho. Então com o banho, todas essas sementes estariam, teriam germinado e estariam no mesmo estádio. Então certamente elas vão germinar, mas no momento que tiver umidade adequada do solo. Uma questão importante para controlar isso, numa condição de solo dessa, é o produtor fazer a semeadura um pouco mais profunda. Que aí ele vai ter, a semente vai ser posicionada numa condição melhor de umidade para absorver a umidade do solo. Se ela ficar muito superficial no solo solto, como nós podemos observar em alguns locais aqui, ela não vai germinar, não vai emergir. Logo após a aplicação dos herbicidas em pós-emergência, tanto no sistema pré-germinado, como no sistema clear-filled, é fundamental que o produtor faça aplicação, a primeira dose de nitrogênio. Essa aplicação pode ser feita imediatamente, no dia seguinte, em seguida da irrigação da lavoura. Porque se ele retardar a irrigação da lavoura, vai haver reinfestação de planta daninha. Então, a aplicação de nitrogênio é fundamental, antecedendo a irrigação, logo após a aplicação do herbicida. Independente do sistema de cultivo que o agricultor está utilizando, seja o sistema pré-germinado, seja o sistema clear-filled, semeadura em solo seco, é fundamental o produtor ter um equipamento adequado para a aplicação dos herbicidas e seguir todas as recomendações em relação à aplicação. Nós temos percebido com muita frequência que o insucesso de controle, muitas vezes, não está relacionado ao herbicida que ele escolheu, mas está relacionado à aplicação que ele utilizou, devido a falhas de aplicação. Então, ele precisa ter um equipamento adequado, adequadamente calibrado, utilizando bicos adequados que sejam recomendados para a pulverização de herbicidas, e que observe as condições climáticas. E destacamos ainda que a capacitação dos operadores é fundamental, sempre devendo estar utilizando equipamentos de IPI adequados, para que estejam protegidos, e assim como os equipamentos de aplicação, como destacamos. E importante, a vazão que o produtor vai utilizar, ele tem que seguir aquela recomendada para cada herbicida, porque se ele utilizar vazões, volumes de cauda muito alto ou muito baixo, isso vai interferir na eficiência, no resultado final da aplicação que ele vai realizar. E conforme você já sabe, depois de dois anos sem a realização presencial, o Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias voltou a ser realizado em Campinas, São Paulo, neste ano de 2022. A TV Coop Santa Catarina, canal da FECO Agro na internet, acompanhou todo o evento e produziu um destaque cooperativista especial. Vamos assistir hoje a quinta e última parte deste registro. A Caroline Berlanda instigou as cooperativas sobre a importância de levar o cooperativismo aos cooperados. Esse painel foi muito importante, porque quando a gente fala em cooperativismo, automaticamente se pensa, o cooperado ele conhece de cooperativismo, ele está dentro de uma cooperativa. E quando a gente leva para a prática, a gente percebe muito que ainda falta a educação cooperativista. A cooperativa, as cooperativas em si, levarem essa educação cooperativista para o campo, onde todos os setores da cooperativa estejam integrados, porque você pensa qual é o principal elo entre a cooperativa e o associado, e o cooperado. Então, nesse contexto, a gente tem a equipe técnica que está a campo, mas nós temos também a área social, a área de marketing, nós temos diretoria. Então, eu acredito que o principal desafio é realmente os setores estarem integrados e a comunicação ser uma comunicação efetiva e realmente voltada para a educação cooperativista. Para que esse cooperado, ele se sinta pertencente, ele se sinta parte da cooperativa e tendo esse sentimento de dono, de pertencente, de conhecer como que a cooperativa, como que é o funcionamento dentro da cooperativa, ele acaba sendo mais fiel. Então, a fidelidade vem desse senso de pertencimento e da educação cooperativista, que as cooperativas precisam muito evoluir com relação a isso, para trazer mais esse cooperado para perto. Então, essa relação cooperativa e cooperado, aproximar mais o cooperado, trazer ele mais para dentro da cooperativa, hoje é o caminho, porque dentro do cooperativismo, o capital humano é o bem mais precioso. Deixa eu te perguntar aqui, agora me ocorreu uma curiosidade. A cooperativa ainda não faz esse papel com o dinamismo que deveria fazer? Ela ainda esbarra em algum obstáculo nesse caminho? Hoje as cooperativas têm vários programas para trazer mais o cooperado para dentro da cooperativa. Então, dentro dos cases que nós trabalhamos hoje no painel, vieram os programas sociais com mulheres, os programas com os próprios cooperados, os programas com os jovens, no processo de preparar eles para a sucessão, para a continuidade dentro da propriedade rural. Mas eu acredito ainda que a cooperativa tem que fortalecer os setores internos da cooperativa para que os funcionários que têm ligação também com o cooperado, eles possam estar preparados para mostrar para esse cooperado realmente a importância dele estar dentro de uma cooperativa, os ganhos que ele tem, os benefícios com isso. Então, na minha percepção ainda falta mais essa preparação. Mas hoje vários projetos são realizados, são feitos para aproximar. Hoje tem programas, tem MBAs que as cooperativas desenvolvem, com o objetivo de trazer mesmo esse cooperado para dentro dela. E o engenheiro agrônomo João Prieto, da OCB, veio destacar a importância das commodities no cenário atual. Sem dúvida nenhuma, o setor agropecuário tem se mostrado cada vez mais pujante no país. Tem sido o motor econômico da nossa economia nacional. E as cooperativas agropecuárias têm feito o seu trabalho de forma muito bem sucedida. Então, as cooperativas hoje, nós temos mais de 1.200 cooperativas no país que congregam mais de 1 milhão de produtores rurais cooperados. E essas cooperativas hoje, para a gente ter um exemplo da representatividade, elas representam 53% da safra de grãos do país. Ou seja, 53% da safra de grãos vem de produtores rurais cooperados. Então, isso mostra a relevância do nosso modelo, a pujança do nosso modelo, e que esse crescimento do cooperativismo, ele tem muito a contribuir para o país. Então, da mesma forma, a gente pode dar como um exemplo também, o nosso modelo de negócio como significante para o pequeno produtor rural. Hoje, mais de 70% do quadro social das cooperativas agropecuárias é formado por agricultores familiares. Então, isso reforça o nosso discurso que o cooperativismo é um modelo inclusivo. Ou seja, esses pequenos produtores organizados nas nossas cooperativas, eles têm maior capacidade de acessar o mercado, de serem competitivos e de colocar a sua produção, seja no mercado externo, seja no mercado interno, agregar valor através da transformação do produto in natura. Então, as cooperativas têm essa dinâmica que tem mostrado, com mais evidência, que elas são fundamentais hoje para o agronegócio brasileiro ser cada vez mais pujante. E esse conglomerado todo, junto, profissional, ele melhorou o faturamento? Os processos foram andando? Estão mais robustos? Como é que eles estão? As cooperativas, nos últimos anos, elas têm cada vez mais se profissionalizado, aprimorando a sua gestão, aprimorando a sua governança. E isso tem feito que os resultados das cooperativas também têm se alavancado ano após ano. E as cooperativas, até pelo próprio modelo de negócio, onde a preocupação é com o cooperado, em momentos de crise, como a gente viveu no passado recente agora, elas têm que se manter no mercado atuante, têm que manter seus investimentos. Então, elas aproveitaram essa dinâmica, onde as commodities, principalmente, se valorizaram bastante, para agregar valor e retornar para o seu cooperado. Então, a dinâmica de faturamento e ingresso das cooperativas também foi muito pujante nos últimos anos. E a tendência é que esse movimento continue. Assim, se constrói o futuro. Debatendo tendências, observando cenários, criando alternativas. Porque a agricultura brasileira é dinâmica demais para ficar de braços cruzados. Nós somos a força do cooperativismo! Destaque cooperativista. Oferecimento, o Sesc Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo. Modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E com o destaque marcante da presença de Santa Catarina no Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias, o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã, neste mesmo horário. E até amanhã, neste momento. E até amanhã, neste momento.